Iaê langa, tototá putaria porra Jora de baixo pra cima e põe uma buceta de filho Jora de baixo, jora de baixo pra cima e põe uma buceta de filho pra trás Vai, 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 jora de baixo, jora de baixo Iaê langa, tototá putaria porra Jora de baixo pra cima e põe uma buceta de filho Jora de baixo, jora de baixo pra cima e põe uma buceta de filho pra trás Vai, 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 jora de baixo, jora de baixo Vai, 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 vai Te empurro , te empurro , te empurro, te empurra Pai, vai , vai , vai Joga de baixo pra cima Impurra a buceta de frente Joga de baixo, joga de baixo Pra cima Impurra a buceta de frente Pai, vai, vai Pop em baixo Pop em .. Petite Tchau, tchau. Tchau, tchau.